E aí galera, meu nome é Anderson Rorita e eu sou desenvolvedor do jogo Moto Willi e de vários outros jogos de carros e motos. O link dos meus jogos está na descrição deste vídeo. Agora eu vou mostrar como passar a fase 37 com 13 estrelas. O link dos meus jogos está na descrição do vídeo. O link dos meus jogos está na descrição do vídeo. O link dos meus jogos está na descrição do vídeo. O link dos meus jogos está na descrição do vídeo. O link dos meus jogos está na descrição do vídeo.